Pessoal, pelo que parece, o saque aniversário do FGTS está com os dias contados. E a partir daí, surgem dúvidas sobre a liberação do FGTS. Rodrigo, se acabar com o saque aniversário, como é que fica o dinheiro de quem tem o FGTS bloqueado? Ou até mesmo, e para quem quer fazer a antecipação do saque aniversário? Agora, acabando o saque aniversário, ainda vai poder antecipar? Hoje, eu consigo antecipar? E até quando vou poder antecipar? Essas e outras questões a gente vai responder nesse vídeo. Inclusive, você vai se manter informado e atualizado sobre essa questão do fim do saque aniversário. Quem fala é o Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Pessoal, ontem nós postamos vídeo aqui falando sobre o fim do saque aniversário. O ministro do Trabalho confirmou que até novembro vai ser entregue ao Congresso Nacional um projeto de lei que vai pôr fim ao saque aniversário do FGTS. E o governo, inclusive, já noticiou que o Lula já aprovou essa medida. Então, entregando a lei, a lei deve ser analisada, votada. E aí, uma vez aprovada o saque aniversário, não vai mais existir. Bom, primeiras questões que a gente vai querer saber, que o pessoal quer saber sobre essa questão. Rodrigo, e quem tem o FGTS preso? Como que vai ficar essa questão? Rodrigo, e como é que vai ficar a antecipação do saque aniversário? Pessoal, quem tem o dinheiro do FGTS preso por empréstimo, porque fez lá a antecipação do saque aniversário, mesmo o saque aniversário não existindo mais, você vai ter que pagar para o banco esse dinheiro que você deixou de garantia de pagamento por conta do seu empréstimo, que é o dinheiro do seu FGTS. Você deixa parte do saldo do seu FGTS como garantia de pagamento. E esse trabalhador que fez o empréstimo vai manter ali o seu dinheiro do FGTS preso para poder quitar o empréstimo. Rodrigo, e agora quem não fez o empréstimo? Essa questão a gente não sabe. Só que aí, pessoal, é importante também falar que com o fim do saque aniversário, a antecipação do saque aniversário também vai deixar de existir. Justamente por quê? Porque acabando o saque aniversário vai entrar a medida do consignado do FGTS, que a gente não sabe como é que vai ficar a taxa de juros, a gente não sabe como é que vai ser isso na prática. Então, você trabalhador que quer fazer a antecipação do saque aniversário, nada mais é do que receber o saldo do seu FGTS antes mesmo do mês do seu aniversário. Isso é antecipação. Você ainda pode fazer antecipação e o prazo para poder fazer isso está encerrando. Porque acabou o saque aniversário, o empréstimo do FGTS também vai deixar de existir. Para isso, eu indico aqui de olhos fechados a Novo Horizonte, empresa parceira aqui do canal, que a gente já indicou, já ajudou muitos, mas muitos inscritos aqui do canal a anteciparem o dinheiro do FGTS. Link para você antecipar o seu FGTS com o Novo Horizonte está na descrição e no primeiro comentário. Clicou no link, você vai cair direto no WhatsApp do Novo Horizonte e você vai conseguir fazer a antecipação do saque aniversário. Lembrando, pessoal, para você fazer a antecipação, você precisa ter um saldo mínimo de pelo menos R$100,00. E você consegue, inclusive, fazer uma simulação para ver se a antecipação do saque aniversário compensa para você. É só clicar no link na descrição e no primeiro comentário que você vai pegar mais informações com a Novo Horizonte. Outra questão também importante, pessoal, é que com o fim do saque aniversário, não vai ter mais correspondentes bancárias, como é o caso do Novo Horizonte, para fazer a intermediação desse empréstimo. Vai ser o trabalhador direto falando com o banco. E aí, será que o trabalhador vai conseguir negociar com o banco a melhor taxa de juros? Que hoje se trabalha no Novo Horizonte faz. Consegue verificar a melhor taxa de juros, a melhor condição para aquele trabalhador. Tudo isso porque tem uma empresa, trabalhadores que são ali focados em dar todo esse atendimento para o trabalhador. Como que vai ficar, Rodrigo? Com esse consignado, a gente não sabe, pessoal. Não sabe se vai aumentar a taxa de juros. A gente não sabe como que vai ser isso, se o trabalhador vai ter ali uma possibilidade de conversar, de negociar. Enfim, tudo isso é novo, pessoal. Então, o prazo para quem quer fazer antecipação no saque aniversário, ainda mais agora com a Novo Horizonte, que melhorou a plataforma de atendimento, que melhorou o sistema de atendimento. Então, assim, a empresa está no seu melhor momento. E agora, principalmente para quem ainda quer antecipar o prazo, está encerrando, porque acabando com o saque aniversário, acabou a antecipação do FGTS. E aí, pessoal, vamos acompanhar de perto como que vai ser esse projeto de lei, porque a gente, sim, temos dúvidas. Como é que vai ficar, Rodrigo? E quem foi mandado embora nesse período aí do saque aniversário? Vai conseguir sacar o FGTS agora com essa alteração na lei? A gente não sabe, pessoal. Por quê? Porque o ministro fala que vai entregar o projeto de lei, mas não dá detalhes, tá? Então, tudo isso, quem for inscrito aqui no canal, vai saber que a gente vai acompanhar de perto essa questão e vai trazendo aqui atualizações semanais, diárias, sobre o fim do saque aniversário e sobre as repercussões do fim do saque aniversário. Gente, é isso. Tem alguma dúvida, alguma questão sobre a antecipação do saque aniversário ou até mesmo sobre o fim do saque aniversário? Coloca pra mim aí nos comentários, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.